Capítulo 1.5 Síntese sonora O componente produtor de som de um sintetizador é chamado de oscilador. O oscilador é capaz de produzir frequências e conteúdo harmônico. Isso significa que o oscilador pode produzir notas de uma frequência que nossa audição pode reconhecer e que o oscilador pode transmitir a essas notas uma qualidade particular, ou timbre. Como vimos no vídeo anterior, o timbre é a qualidade do tom. O timbre dá ao sintetizador a capacidade de reproduzir as formas de ondas complexas características associadas a instrumentos, como pianos, violinos e instrumentos de metal, e assim por diante. A forma de onda mais básica produzida pelos osciladores é a onda senoidal, composta de apenas uma frequência. Três outros tipos simples de formas de ondas são a quadrada, triangular e a serra. A onda quadrada é produzida enfatizando os harmônicos ímpares e produz notas de um som bastante oco, que trabalha um verdadeiro prazer nos baixos de muitos tipos diferentes de dance music. A forma de onda triangular enfatiza algumas parciais ímpares e, como resultado, produz uma nota clara, que é boa para imitar os sons de flautas, por exemplo. A onda mais complexa que temos aqui é a serra, que é extremamente rica em harmônicos. Essa forma de onda é usada para imitar sons de cordas e metais, bem como características de trance music. Então, no processo de síntese aditiva, a forma de onda desejada é obtida pela adição de ondas harmônicas para uma frequência fundamental. Lembrando que, na aula anterior, aos 2 minutos e 19, a gente viu que, quando tocamos a corda de um violão, uma cadência de vibrações se inicia e a primeira frequência de onda chamamos de fundamental, ou primeira parcial harmônica. O processo inverso, síntese subtrativa, começa com uma forma de onda que é rica em conteúdo harmônico e, depois, filtramos seletivamente determinadas frequências. Para sintetizar com precisão um som, também é necessário levar em conta o envelope de som, a maneira característica em que um som se desenvolve no tempo. Existem quatro componentes para o envelope de som. O ataque é a duração ou tempo que leva para uma onda atingir o ponto mais alto de amplitude após ser pressionada uma tecla. Muitas vezes o ataque de um som é tão rápido que é percebido como acontecendo instantaneamente, e tão rapidamente seguido pela fase de decaimento do envelope. Embora seja comum ter uma fase de ataque mais longa em certos sons sintetizados. O decaimento, assim como o ataque, é um parâmetro que define uma duração. Mas, em vez de o tempo necessário para aumentar o nível de volume, a decadência representa o tempo necessário para descer até o nível de sustentação, após atingir o pico inicial da fase de ataque. Considere o caso de um piano. O ataque é imediato. Quando você pressiona a tecla, boom! A nota já vem instantaneamente, né? Mas, quando o som atinge esse pico aí, né? Ele automaticamente também começa a desaparecer. Compara isso com o som de um órgão, que não tem decaimento. Totalmente diferente. Então, a sustentação, ela é o período durante o qual o valor máximo é mantido. Ela corresponde ao tempo de duração de uma nota musical. Finalmente, há o repouso, que é o tempo que leva para o som desaparecer quando você libera a nota. Então, quando você olha para os ingredientes do envelope de som, você pode perceber que ele representa uma parte muito importante do processo de síntese sonora, no processo de criação de música. Emulando o envelope de um som, também com seu conteúdo harmônico, você pode criar imitações mais ou menos realistas dos sons convencionais de instrumentos. Ou seja, você decide se o som que está criando vai se parecer com um violão acústico realista ou um som de violão eletrônico sintetizado. Mas é claro que essa não é a imagem completa. Por causa dos vários parâmetros de sons produzidos eletronicamente, frequência, intensidade e timbre, que a gente viu nos três vídeos anteriores, você pode alterar um som da maneira que você escolher. Você também pode produzir sons que são totalmente únicos, um som que nenhum instrumento pode reproduzir. Isso é muito importante para a experimentação representa um dos mais fascinantes características dos sons produzidos eletronicamente. Através disso, é viável criar um novo tipo de música. E você finalmente vai poder produzir suas tracks originais, meu amigo. Porém, qualquer tipo de som que você cria usando instrumentos eletrônicos ainda é música. Qualquer habilidade que você desenvolve em relação à produção de música eletrônica, fica um recado para vocês aí. Qualquer habilidade que você desenvolve em relação à produção de música eletrônica, precisa ser aumentada e complementada para uma compreensão e apreciação da própria música. Você tem que estudar. Tem sido dito que a música é uma linguagem. E para poder comunicar eficazmente através dessa linguagem, você deve entender a linguagem completamente. Então, aqui, um dos fundamentos mais importantes para tal compreensão é o reconhecimento dos vários termos e símbolos em torno das notas usadas na linguagem da música. Então, galerinha, é isso que a gente vai discutir aí nos próximos capítulos, né? A compreensão e o reconhecimento dos vários termos e símbolos em torno das notas musicais. Então, o próximo vídeo aí vai ser uma revisão do capítulo 1, uma introdução ao capítulo 2. Chegamos a uma conclusão aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo. E se inscrevam no canal aí, poste aí nos comentários.